Primeira caminhada Tembo Anijemba Bom dia, meu nome é Igor Mascarenhas Sou babalorixado Ileaxeu Pua Yassouju O senhor Ixado Ileaxeu Pua Jagunã Enfermeiro de formação e atuante no nosso município de Lauro de Freitas Gostaria de estar aproveitando, convidando todo o povo de santo Para no dia 24 de agosto estarmos participando A primeira caminhada do povo de santo em Lauro de Freitas A caminhada que está levando o nome de Tembo Anijemba Tempos de paz, precisamos de paz De muita dignidade para nós cultuarmos o nosso sagrado O povo de santo unido sempre vencerá Nós temos que ter essa grande convicção De que juntos somos mais fortes Precisamos nos aquilombar Precisamos estar juntos, unidos E assim nós venceremos qualquer forma de ódio, de preconceito De racismo, de intolerância, feminicídio Nós precisamos vencer esse ódio que assola a nossa sociedade Caminhando juntos Terreiro São Jorge, filho da Gomea 8 horas da manhã Conto com a presença de todos